Oi, tudo bom? Hoje iremos trazer um quadro novo para o canal, onde eu te dou dicas de filmes e séries, pois eu sou uma série filmes maníaca, então eu acho que eu tenho que compartilhar o meu conhecimento com as gerações futuras dessa internet. Então hoje eu vou compartilhar o meu conhecimento por filmes e séries com vocês. Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Hugo Nasc. Mas que caso você seja novo por aqui, lembre-se de já deixar aquele seu like bem gostoso aqui embaixo e se inscrever no canal para vídeos novos semanais. Já imaginou viver num mundo onde você não tem acesso a saneamento básico, segurança, alimentação, saúde de qualidade? E apenas uma parte da população tem acesso aos 3% dela? Meio que a gente já vive num mundo assim, não é mesmo? Hoje eu venho conversar com vocês sobre a nova série da Netflix, 3%, aonde conta a história de um mundo apocalíptico, onde a maior parte da sociedade não tem acesso a saúde, segurança, alimentação e educação. Eles vivem às margens, não tem nem água pra tomar um banhinho. E apenas 3% de todos consegue ter acesso ao Mar Alto, o local desejado, a terra onde todos querem ir. Segurança, alimentação, saúde, tudo ao seu acesso, nada há limite, todos são iguais e o seu futuro é você quem faz. Mas pra você chegar até lá, você tem que passar por uma série de etapas e testes que vão te se separar daqueles que são qualquer um e pra aqueles que realmente são bons, aqueles que realmente querem viver essa vida. Este é o enredo de 3% que traz a visão de um mundo aonde é separado por pessoas que tiveram a coragem e a força pra passar por esses testes e talvez um pouco de malandragem pra conseguir ter acesso de tudo que é bom e de melhor. De certa forma, essa série faz uma puta crítica à nossa sociedade e uma reflexão sobre o futuro no qual a gente vai viver, pode viver e tá vivendo, né? Porque em certos locais do nosso país, 3% já acontece. É uma mistura de Jogos Vorazes e Big Brother, uma coisa bem doida, aonde realmente parece que você tá assistindo um desafio real, sabe? As pessoas de alguma forma estão lutando pra ter a sua vida melhorada. Mas é aí que a gente entrou numas questões, né? Netflix comprou essa série, que foi primeiro uma websérie que eu amei pra caramba quando eu assisti, que eu falei, meu Deus, eu quero ver tudo. E aí quando a Netflix comprou, todo mundo ficou, puta que pariu, essa série vai ser muito foda, muito bem feita, com uns efeitos especiais maneiros, vai ser assim, ó, a Gretchen da vida. Mas ficou só na imaginação mesmo. Eu não sei, vou deixar a seção dos comentários abertas pra vocês debaterem e entrarem num censo, mas foi assim, 3% da série é essa puta enredo maneiro de um futuro pós-apocalíptico e tudo mais, e 97% dela foi decepção. Gente, o figurino, os cenários, os atores da série, gente, olha, eu não gosto de ficar falando mal de produções, de vídeos, nem nada, pois eu entendo o quanto trabalho que dá dos profissionais que tiveram lá. Mas, gente, 3% é muito triste, é uma decepção sem igual. Foi difícil assistir, teve cenas onde os atores eram literalmente tão ruins no que estavam fazendo que te distraía do enredo, que te distraía de tudo. Eu comecei a reparar no figurino, eu comecei a reparar no cenário, e foi aí que eu reparei, enquanto tava mal projetado aquilo, entende? Tem uma questão específica que eu fiquei assim, de cara. Tem os soldados da série. Gente, eu não sei quem que achou que seria super futurístico botar um macacão sujo com uma cor de imundo nos policiais e uma pistolinha. Toda vez que eu via os policiais com a pistolinha deles e o macacãozinho podre, eu ficava lembrando do Donald Trump. Porque é uma coisa ridícula. A gente tá falando de um futuro pós-apocalíptico com mega tecnologia e vem os caras com essa roupitia, com essa pistolinha deles carregando pra cima e pra baixo. Não, tudo bem. Eu até pensei, falei, vai, que essa roupa é uma super roupa de nanotecnologia que absorve qualquer bala e qualquer coisa e cria uma capa de proteção. Eu usei minha criatividade pra não ver o quão bosta tava aquela cena, sabe? O quão bosta tava a construção daquilo. Mas não foi de todo o pior. Teve, assim, uma atriz que simplesmente... Uou! Meu coração por você bate forte. Que foi a Mel Frankenwick, sei lá como que fala o sobrenome dela. A Júlia, a esposa do Ezequiel, que é o chefão que vocês vão conhecer. Não tem spoiler, não tem spoiler. Mano, a interpretação daquela mulher, pra mim, foi a melhor de toda a série. Ela realmente me envolveu. Quando ela apareceu em cena, quando as cenas delas começaram, eu fiquei assim, meu Deus! O que que tá acontecendo com essa mulher? Ela é foda! Não que não tenha outras pessoas fodas. Tiveram atores que foram muito bons na série, sim. Mas, infelizmente, os atores que foram ruins... Levou todo mundo, sabe? E, assim, a série, a história da série é magnífica. É simplesmente genial. Mas a execução dela foi simplesmente decepcionante. Sabe como me parece que a série foi feita? Sabe quando aquele seu amigo, muito amigo, faz um trabalho, meia boca, assim, quase cagando, e você não está afim de magoar o coraçãozinho dele? Ele pergunta, amigo, tá bom? Aí você fala... Tá, tá sim! Aí ele fala, posso postar essa foto? Aí você fala... Posta! Parece que foi isso que foi a Netflix, sabe? Perguntaram, tá bom a série? Tá! Você acha que a gente pode liberar a série? Pode! Netflix, eu amo vocês de coração. Eu acordo com vocês, eu durmo com vocês. Mas 3% foi uma mega puta decepção. E, olha, não é porque é nacional de forma alguma. Tem séries nacionais que foram muito bem feitas. Filmes nacionais, principalmente. Eu já sei que as séries nacionais têm uma rejeição muito grande, porque brasileiro tem uma tendência a rejeitar aquilo que é feito nacionalmente. Portanto, eu esperei que os produtores e a Netflix iriam refletir nisso e se investirem em dobro praquilo. Eu não sei se foi falta de orçamento, o que que foi. Mas eu senti que a série foi uma mega decepção. E pra quem tá dizendo, nossa, Hugo, você tem experiência, meu amor. Pra quem já assistiu mais de 10 mil episódios de séries variadas, eu acho que eu tenho uma leve e singela experiência vendo seriados. Eu vou assistir se tiver uma nova temporada, porque eu gostei da história, gostei do enredo. Mas, sinceramente, foi uma série muito pesada de se assistir, maçante. Porém, um grande parabéns pra Pedro Aguilera, que foi o criador deste enredo maravilhoso. A série tem seus problemas? Muito. 97% dela. Mas os 3% de Erredo e de Júlia valem a pena assistir. Mas e aí, qual que é a sua opinião sobre 3%? Acha que a série vale a pena? O que que você achou de tudo isso? Comente-se aqui embaixo, lembre-se de deixar aquele seu like bem gostoso e se inscrever no canal pra vídeos novos semanais. Quero... Uou! Bum, 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 bum! Os 3% pós-apocalipse aconteceu por gente que solta rojão! Quero te convidar pra me seguir nas redes sociais. Eu sou o Hugo Nascim em todo lugar. Links estão todos na descrição. E no Tumblr você pode me mandar uma perguntinha. E no Instagram, meu amor, ó, só carão. Porque aqui a gente é o 1% de glamour desse mundo, não é mesmo? Quero te convidar também pra entrar no grupo Espaço Nasco, um local que eu queria ir pra gente se conhecer. Eu e você que tá inscrito aqui no meu canal. Links estão todos na descrição. Muito obrigada por ter visto esse vídeo. E você? Estaria nos 3%? Dois beijos. Até a próxima.